Por que você não procura seu lugar? Deixa eu pegar um pouco d'água. Bom dia, Geise. Oi, patrão. Bom dia. Tudo bem, filha? Tá tudo bem, sim. Vou passar pra ele, viu? Patrão. Você teria só um minutinho? Claro. Pode falar. Eu vou ser direta, tá bom? E curta. Claro, adiante. Bom, seu irmão. O que você trouxe pra morar aqui durante alguns dias, como diz você? Desde o primeiro dia que ele veio pra cá, ele tá dando em cima de mim. Certeza disso, Geise? Absoluta. E aí eu sou homem de bem, viu? Eu sei porque o senhor não tá acreditando em mim porque ele é seu irmão, né? Não. Eu não tô dizendo que você tá me entendendo. Talvez você interpretou mal, né? Talvez ele é uma pessoa que gosta muito a carinho, você interpretou mal, né? Ele. O carinho dele é me levando pro quarto? Querendo me levar pro quarto porque é isso que ele me chama. Você tem prova disso? Mas a minha palavra já basta. A sua palavra é contra a dele, Geise. Ó, vai trabalhar, continua o seu trabalho, tá bom? Passa bem. Tchau, tchau. Mas eu tô falando a verdade, acredita em mim. Claro, eu acredito em você. Vai trabalhar. O que que eu posso fazer pra ele acreditar? Já sei. Eu acho que eu vou colocar no celular pra gravar. É isso que eu vou fazer. Ele não vai nem perceber, eu acho. Mas eu vou colocar no celular. Por que você não procura seu lugar? Deixa eu pegar um pouco d'água. Olha, eu vou contar tudo pro seu irmão, tá bom? Como é a história? Diz tudo o que você vem fazendo esse tempo todo. Escuta, eu que mando pro meu irmão. Ah tá, sei. Ele faz tudo o que eu quiser. Sério? Tudo o que eu quiser. Aliás, ele tá na minha mão. Conte-me mais. E outra, eu menti pro meu irmão. Mentir? Sim. Sobre? Eu falei pra ele que eu perdi minha casa pro banco, mas na verdade não é isso. Eu vendi a casa. Peguei o dinheiro pra gastar com o crédito. E afinal, quanto é o seu problema? O quê? Eu tenho muito dinheiro no banco. E aí, você tá afim? Seu dinheiro não me compra, sinto muito. Não? Fala o seu preço. Eu não tenho preço. Fala o seu preço. Eu peço que se aparte de mim, por favor. Por quê? Você tá com medo de mim? Não vou te machucar. Não tenho medo de você. Não. Só que agora as coisas vão mudar. Fala pra mim, eu sei que você tem um preço. Qual é o seu preço? Meu preço? Vai ficar comigo, sim. A gente veio fora dessa casa. Como? A sua palavra conta a minha. Você não vai convencer o meu irmão. Você que acha. Como? Com que prova? Você verá. Olha, dá um tempo pra você pensar, tá bom? Tá bom. Eu não tava no quarto. Vai lá. Você vai até lá, tá bom? Ok. Ei, pensa bem, tá? Pensa bem. Tá bom, eu tô pensando aqui. Quero só o ver. Fumei tudo. Olá, Geise. Oi, patrão, tudo bem? Como você trabalha aqui em casa hoje? Tudo igual os outros dias. Tá bom, filha. Vou descansar, passar bem, viu? Tá bom, Maís. Vem cá, rapidão. Volta aqui. Senta aqui, senta aqui. Eu apenas quero conversar. Conversar? Mas sabe o quê? Já sei. Aquele papo sobre o meu irmão que tá dentro de cima de você. De pouco. Mas agora o papo tem prova. Prova? Não preciso dizer mais nada, né? O quê? Jeise, volto já, tá ok? Mas agora você acredita em mim? Que demora dela vindo. Acho que é ela. Oi, princesa. Princesa? E aí, irmão, tudo bem? O que você tava esperando? Nada não, esquece. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem com você? Tudo bem, Jailson. Me explica o que é isso, Jailson. Não sei nada. Sabe não, né? Não. Não faço ideia. E a parte que você fala, você mentiu pra mim, dizendo que você tinha perdido a casa pro banco e etc. Na verdade, você vendeu pra gastar com mulheres. O que você falou isso pra você? Você mesmo, num vídeo. Tá bom, eu confesso, fui. Que bom, né? Legal. Vou te ajudar agora, eu vi, sim. Me ajudar? É. Deixa o meu irmão. As coisas somem, galera. Embora? Exatamente, embora. Vaza. Aqui em casa você fica marrindo. Primeiro porque você é mentiroso. Segundo porque você tava dando em cima da empregada, rapaz. Aquela mulher dele bem, viu? E tem namorado. Vai embora. Meu irmão, perdoa. Me perdoa, agora vai embora. E se eu sou pé, eu vou te ajudar em cima daquela minha funcionária, você vai ver.